Ah, 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 ah Vi seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, ouviu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta